É tudo, é muito bom. É, porque a gente, de vez em quando, fica se questionando o que é ruim e o que é o bom, né? Mas o que é o bom e o que é o ruim é comparado ao quê, né? Então, se tu esquecer de tudo, comparar com nada, tu vai ver que os ideais são os mesmos. Não interessa o talento, se há mais ou menos, mas o ideal e o ponto de vista de querer mostrar o trabalho é o que interessa. A CIDADE NO BRASIL 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 Dessa madrugada, aqui da noite Fria e gelada, até que não tá tão frio Porque aqui dentro do sul tá quente, mas chuvosa de Porto Alegre Vamos apresentar a banda, né Antes que eu acabe esquecendo e o programa comece a rodar Que a pouco é três horas da manhã e a gente não sabe de nada Aqui dentro do sul Olá, bom dia Ô, querido Ô, querida, quem fala? É querido ou querido? É o querido Posso saber o teu nome, então, irmão? É o Trinaldo bêbado De fredão, querido No mínimo tá bêbado De peixe já, né, cara Tá empaturrado de comer peixe, né, cara Ah, querido, não Mas eu gostei muito da caracterização De fredo e negro E da interferência, cara Que que o Peixe faz com a pessoa? Deixa a pessoa embriagada, hein Ô, Trinaldo, te liga só Olha só O cara Não Foi o meu diretor que disse assim Ô, Roberto Só vai pro programa Se for parecido com alguém, cara Aí eu fiz esse visual aqui Tô parecido com alguém Mas não tem melhor pra ti, cara Esse bigode aí Bama Só falta um Um externo na barriga, cara Que delícia Por que que falta na barriga? Ô, Trinaldo bêbado, cara E aí, como é que tá As coisinhas que o Adão tá aí por aí? Quem? O Adão? O Adão Claro, né, cara Hoje o programa tá repleto de convidados Tá Adão Tá essa banda maravilhosa Pô, essa banda é melhor Que eu já assisti no programa, cara O Adão? Não, essa banda, cara Essa banda é melhor Do mundo Melhor do Brasil De todos os anos Tu É, o Trinaldo Agora é o seguinte Sabia que Trouxemos Trouxemos o Coelho da Páscoa Pro programa Quer ver, cara? Mostra O Coelho da Páscoa Mostra o Coelho da Páscoa Meu câmera Olha o Coelho da Páscoa, cara Ô, louco É, o Coelho Assassino da Páscoa Ô, louco Olha Seguinte Volta e volta na gente aqui Fala, meu amigo Trinaldo Que tá louco Já de comer peixe Quer mandar um beijo Pra minha vizinha Taís Tá comendo aqui Esse beijáculo Com peixe hoje Minha namorada Tárcia Tachelão E Seguinte Eu vou dizer que Eu vou ligar mais umas 350 vezes Hoje pro programa Eu vou desligar E É isso aí, querido Tá muito a fazer hoje Cara, o seguinte Tu não quer saber Não quer um alôzinho Da nossa amiga Vanessa Oliveira, cara Ô, minha mulher vai bater A bola Tudo bom, Vanessa? Olha aí, ó Acorda, gente Tá saindo lá, Trinaldo No meio do feriado Não acredito nisso Vem pra cá Depois do programa Vem todo mundo pra cá Vem bem Ô, Trinaldo Então eu vou fazer o seguinte Deixa eu apresentar Aqui a galera Que tá no estúdio E continua participando E fica nos assistindo Ó, só pra te saber, Trinaldo No decorrer do programa O bem e o mal Hoje vão estar aqui No programa, cara Vão estar entre nós Como é que é, Vanessa? O bem e o mal Vão estar entre nós É, ó Eu fiquei sabendo Que o capeta Vai vir hoje aqui, ô, cara Ah, mas isso é coisa boa, rapaz Eu tô assistindo no capeta Não entrega ouro Não entrega ouro Pra todo mundo Que tá assistindo aí, ó Que eu sei que eu sabia Ô, Trinaldo Tem gente assistindo Da Rússia, cara Nosso amigo Fernando Martini Que faz a gentileza De toda sexta-feira Pra sábado Gravar os nossos programas E colocar no YouTube Que beleza Ele que manda Checa pra nós E outra, né Agora ele fez Uma nova abertura Do programa Interferência Depois acessa lá Sugestão pro programa Interferência No YouTube lá Vocês vão ver Que apresentação Ótima ele fez Não, mas Essa aí que passou agora? Essa mesmo, cara Essa é a melhor É a seguinte A melhor presença De todo mundo Do Brasil De Porto Alegre De todo mundo Essa melhora É a melhor da galáxia, cara É a melhor da galáxia, cara Todas as TVs do universo É a melhor Exatamente Então tá, Trinaldo Valeu pela participação, cara E vamos deixar Apresentar a galera aqui Depois tu entra de volta, ok? Um abraço Um abraço por trás Tchau Feliz Páscoa Ah, eu vou cobrar dele Quando ele vir aqui Esse abraço por trás Porque as pessoas Só prometem, prometem Prometem e não fazem, né? Só carente Fica querendo teu abraço Pois é, só pessoa carente Uau, meu amigo Escuta, como eu tava falando aqui A respeito da banda Vamos passar Como você chama Como é o nome dessa banda, meu velho? A banda se chama Estilo Próprio A gente já tá com a banda agora Há 12 anos Vai fazer agora em maio O trabalho dela Programação, agenda Mais space Oi, tudo bem? Hum Pô, legal Opa, bom dia Tem gente na linha, cara Tudo legal? Mas melhorou Melhor agora ainda Com a tua participação Bom dia, tudo bem? Tudo bem Posso saber teu nome? É a Aline que tá falando Tudo legal? Uau, Aline Melhorou agora Aline, qual é o bairro? Oi, eu tô falando aqui De Independência Curtindo pra caramba O programa tá show, hein? Já conhecia a banda aqui Já conhecia a banda aqui antes ou não? Pois é, pois é Eu só conheço Eu queria só saber Como é o nome da galera Pode falar nisso aqui, ó Rafael, Santos Vocal e violão Igor Monteiro Baixo Bruninho Batera Matheus Spencer Na guitarra Aí, banda de estilo próprio E o telefone pra contato Pra quem tá em casa Pra nossa amiga Aline ali Se quer contratar essa banda Pra fazer um showsaço Por favor, quem quiser Contratar aí 3031 1714 E 9280 2940 Música noas aí 3031 1714 9280 2940 Vocês são da onde, Música noas? Nós somos uma parte Matias E uma parte Rio Branco Mas e Aline? Pô, tem um lugar legal Em Canoas Lá que é o The Pub Vocês já tocaram lá? Não, ainda não A gente Até tava tentando fechar Eu morei ali perto Daquele apartamento ali Ah, então Não, eu morei muitos anos ali Na frente ali do The Pub E Tamo tentando ali Fazer um showzinho ali Bacana Mora ali? E tu é solteiro? Opa! Não, minha esposa tá em casa Me escutando Me vendo Beijão pra ela Até Mara, te amo Ah, casado Pô, pô E o loirinho aquele da Batera? Esse é meu enteado Ah, o da Batera Da Batera, meu irmão Prazer, Bruna Acho que ela quer saber se tá solteiro Casado Olha, no momento Eu tô Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Pegando o papel na ventania Quatro anos, quatro anos Eu tenho 19 19 anos Da Aline Mara, acho que é o seguinte Aqui não é a sessão relacionamento nem casório, viu? Tem que ver Nossa, não, não Tá muito novinho, muito novinho Tem que ver o dança gatinho lá Da outra concorrência lá Rola os namorinhos As dancinhas, tá ligado? Aqui é pra botar Aqui, ó Sonzão aqui pra detonar Com galera legal aqui, ó E a respeito sobre o tema de hoje, Aline Qual o seu talento, Aline? Conta pra nós É, Aline? Pô, a galera toca em uma Denizopoli Em um The Doors Nada, a gente curte Mas a gente não toca, né? A gente faz um som mais pop Mais anos 80 E esse é o talento de vocês Fazer um som pop Então, anos 80, então Que legal E, Aline, qual é o teu talento, Aline? Ligou pra nós aqui Não foi só pra elogiar a banda Conta pra nós E pra todo mundo que tá nos assistindo Qual o seu talento Se é que tu tem algum, né? Pô, eu sou crítica de música O que que ela falou? Crítica Crítica de música O que que uma crítica de música faz? Conta pra nós Pô, eu escuto muito sol Muita música Muito rock'n'roll Muito blues Se ganha dinheiro fazendo isso? Hein, Aline? Faz a onda de site Jornal Revista Eu tô estudando Tô estudando os analisos Ó, que legal E quando é que vai aparecer aqui no programa Aqui fazer uma participação com a gente? Ué, ué Vamos ver Vamos combinar É só disposição Com nós aqui do programa Não tem o combinar É agora Pega um busão aqui, ó Pega o táxi Pega um camelo E vem pra cá Protássio Alves 3504, Aline Ah, não Hoje tá meio cruel o tempo Mas eu vou fazer questão De estar participando Pois é Mas hein, Vanessa Tá cruel o tempo Mas aqui dentro Estúdio deve ter mais 20, né? E tá cruel o tempo aí fora, né? Tá cruel Tá chovendo Imagina se tivesse bom o clima hoje, hein? Pai, deixa eu te perguntar Pergunta? O alemãozinho ali Com a camisa dos Beatles Esse gatinho aqui Eu vou criar ele Oi É, ele é da onde? De Canoas De Canoas também Sou enteado do Rafael ali, vocalista Talento? Meu talento? Ela quer saber? É, diz pra ela qual é o talento Pra ela encerrar a ligação dela Ah, fingi que toco baixo aqui, né, cara? Vocês acham que eu toco? Viu, Aline? O programa funciona o seguinte, ó Você já conhece Tem aquela sinaleira ordinária ali, ó Que o talento dela é ficar vermelha Quando passa-se mais de que Alguns minutos Com o telespectador da Ana Linha Então, obrigado pela tua participação Mas continua nos assistindo Porque O programa O programa Muito legal Sucesso Obrigado, Aline, pela participação Como eu tava falando Nossa banda aqui, ó Que hoje veio nos prestigiar